Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Tio. Hoje eu vou mostrar pra vocês como instalar o Android 13, última versão com o Google Play no seu computador. Pode ser com Windows 10, com Windows 11 ou até com versões anteriores. Você vai poder ter o Google Play oficial na sua máquina e poder usar do jeito que você quiser. Como sempre galera, eu vou deixar aqui na lateral dois vídeos pra vocês. Caso vocês precisem, depois desse vocês assistam lá. Não se esquece de se inscrever galera, se inscrever e deixar aquele like. O YouTube me mostra que a maioria das pessoas que assistem não são inscritos e nem deixam um like. Não vai doer o dedo, não vai te machucar. Certa o botãozinho do like e se inscrever e ajuda o tio aqui. Então sem enrolação, vamos lá pro tutorial. A primeira coisa a fazer galera, é procurar o modo desenvolvedor no seu PC. Caso você não tenha ele ativado, eu vou mostrar qual que é o caminho pra você ativar. Na barrinha lá embaixo de search lá do Windows, é só você clicar e escrever desenvolvedor. Pronto, vai aparecer essa página, é só você clicar em cima dela. Se é a sua primeira vez aqui, ele vai aparecer desativado, você vai e ativa ele. Ele vai falar dos riscos que você pode ocorrer com isso, clique em sim. Pronto, o modo desenvolvedor já está instalado. Agora de novo aqui na barrinha de search, você vai procurar por ativar e desativar recursos. E vai dar um clique nela. Pronto, entrou nessa parte aqui, você vai ativar essa opção aqui, plataforma de máquina virtual. Clica nela e dá um ok. Ele vai pesquisar os arquivos necessários, agora é só aguardar. Ele vai informar que o Windows precisa ser reiniciado. Então você reinicia o Windows. Eu também vou reiniciar e já volto. Pronto galera, depois que o computador reiniciou, você vai clicar no primeiro link aí embaixo do GitHub. E vamos aparecer diretamente nessa página aqui, que é onde vamos baixar o nosso arquivo. Aqui é só você ir descendo galera, descendo até aqui. Essa parte é onde você vai ver qual tipo de arquivo você vai precisar baixar. Pro Windows 11, Pro Windows 10 ou tem essa build aqui que são para outras versões mais antigas. Mas aí ele não fala quais as versões mais antigas, deve ser do 8 para baixo. Mas se você tiver do Windows 8 para baixo, você pode pegar e pode ir testando. Mais para baixo, ele aqui explica quais são as configurações. Falando que a partir do Windows 11 ou Windows 10, ele mostra qual é a versão que você precisa ter do seu Windows para poder instalar. Que nem para o Windows 11, a build tem que ser a 22000. Então antes de mais nada, você verifica se o seu Windows está atualizado. Fazendo como? Você clica lá na barra de search e escreve atualização. Aqui em cima vai aparecer verificar se há atualizações. Você clica nela. Você está atualizado. Eu não tenho nenhuma atualização pendente. Então se você tiver, você atualiza, reinicia o PC e depois volta para cá. Mais abaixo mostra qual que é a configuração mínima e a recomendada. 4 a 6 GB não é recomendado, mas funciona. E eles pedem o mínimo de 8 e o máximo de 16. O tipo de CPU, tudo. Tem várias configurações, placa de vídeo e tudo mais. Então vocês dão uma olhada para ver se está tudo de acordo. Quando vocês forem baixar a versão de vocês, não baixem as versões escrito ARM, porque elas não vão funcionar no seu PC. Baixem a versão normal Windows 11 x64 ou Windows 10 x64. Então eu vou clicar aqui no Windows 11 x64 para fazer o download. Pronto, ele vai mostrar a versão do Windows que você escolheu. Que nem eu escolhi aqui o Windows 11. E agora é só você descer até o final da página. Aqui embaixo, onde tem todos esses arquivos, é só você pegar a versão mais recente. Que no caso é essa primeira aqui de 633 MB no dia de hoje. E foi atualizado. Todas as atualizações aqui estão last week, na última semana. Então eu vou clicar nela e fazer o download. Pronto galera, fiz o download do arquivo. Agora você vai fazer o que? Vai clicar com o botão direito em cima dele. Em InRar e extrair os arquivos. Caso você não tenha o InRar, eu vou deixar também o link aí na descrição. Para você poder fazer o download do InRar, que é um descompactador de arquivos. Depois clicar em extrair fires. Ele vai perguntar onde você quer fazer a extração dos arquivos. Eu vou fazer nesta pasta mesmo, então eu só dou um ok. Pronto galera, descompactou a pasta. Se a gente não tem nenhum problema com essa pasta, a gente vai colocar ela no C2 pontos. Porque depois que a gente mexer nos arquivos, essa pasta não apaga mais. Então por questões de segurança, é bom a gente deixar no C2 pontos. Então eu sugiro você fazer o que? Clicar em cima da pasta e recortar. Caso você não tenha essa tesourinha aí do Windows 11, é só dar um CTRL X. Aí a pasta vai ficar transparente, porque você vai recortar daqui para outro local. Agora é só você ir lá no seu computadorzinho na área de trabalho, clicar em C2 pontos, arquivos de programa e cola a pasta aqui. Botão direito e nas duas pastinhas aqui que é colar, ou você dá um CTRL V para colar a pasta aqui dentro. Ele vai pedir permissão, você continua. Pronto galera, terminou de fazer a cópia. Agora nós vamos fazer o que? Vamos clicar duas vezes na pasta, de novo duas vezes. E pronto, aqui é a coisa mais fácil de se fazer. E o que você vai fazer aqui galera? Você vai procurar esse arquivo escrito RUN e vai dar dois cliques para instalar ele, como se fosse instalar qualquer tipo de programa. Ele vai pedir a permissão, você dá a permissão para o Windows PowerShell. Vai abrir essa tela azul aqui e vai começar a fazer a instalação. Aqui galera, se ele aparecer alguma dessas pastinhas aqui, ajude, amargura, só apertar em continuar, continuar. Vai aparecer essa telinha aqui, se aparecer duas, fecha uma delas e deixa a outra ligada. Aperta em continuar e deixa uma telinha dessa daqui que está fazendo a instalação para você. Agora é só a gente aguardar o término da instalação. Pronto galera, terminou de fazer a instalação. Agora a gente aperta qualquer botão aqui. Que ele fala que para sair daquela página é só apertar qualquer botão. Aperta qualquer botão na tela azul que sai. Terminamos, agora se você for aqui na barrinha de Windows, já vai aparecer aqui a Play Store adicionada no Windows. Então é só clicar aqui na Play Store. Pronto galera, nosso Android Google Play oficial está instalado. Agora vamos fazer o login. Pronto galera, estamos aqui com o nosso Google Play oficial instaladinho. Já fiz o login aqui da minha conta né. E agora está tudo certinho. Já estamos aqui com os jogos, aplicativos, jogos. Que nem aqui galera, eu vou clicar aqui e vou escrever Subway Surf para ver se aparece. Subway Surf. Pronto, está aqui o Subway Surf. Vamos instalar ele, vamos instalar para ver se ele vai funcionar certinho. Mas antes disso galera, para você ter um ótimo desempenho com esse emulador. Vocês vão fazer o que? Vocês vão clicar na barrinha de Windows ou no botão de Windows do seu PC. E vão clicar em Sub-Sistema para Windows Android. Caso ele não apareça aqui em Recomendações, você clica em Mais. E ele vai estar aqui do outro lado. É só você clicar nele. Depois que vocês clicaram no Sub-Sistema do Windows para Android, vai aparecer esta pasta aqui. Vocês vão fazer o que? Clicar nos três pontinhos lá em cima e Configurações Avançadas. Em Memória e Desenpenho, eu aconselho vocês a deixar aqui em Contínuo. E a alocação de memória como for o seu computador. Se o seu computador é um básico mais fraquinho, 2GB. Se tiver até uns 4GB de memória RAM. Se tiver mais de 8GB, 6GB. Mas eu não aconselho a deixar no alto no máximo, porque senão pode travar tudo. Para você que tem um computador legal igual ao meu, eu sugiro deixar padrão mesmo e não deixar 16GB. Senão vai travar tudo. E em Preferências de Gráfico, eu sugiro vocês a deixar em alto desempenho. Mesmo tendo uma placa de vídeo boa, que nem eu tenho uma RTX 3060. Eu prefiro deixar no padrão de alto desempenho para não ter travamento. E aqui já estamos feitos. O que tinha que fazer é só fechar. Temos aqui instalado o Subway Surf, né? Vou instalar mais outra coisa aqui. Vou instalar mais esse outro jogo aqui, galera. Zoom Beat Tsunami, que é muito legalzinho também. Pronto, galera. Instalamos aqui os aplicativos. Vamos ver se funciona. Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Sempre que você instalar um aplicativo, ele já vai aparecer no seu Windows. Qualquer coisa que você instalar aqui, ele já vai aparecer nativamente. Então, você clica no botão do Windows e voa lá aqui. Zoom Beat Tsunami, Subway Surf e YouTube já apareceu aqui. Deixa eu clicar no YouTube para ver se vai funcionar. Olha lá, galera. Já apareceu. Até apareceu o meu vídeo aqui. Para quem não viu, como fazer Deep Fake com Inteligência Artificial grátis. Está aí o vídeo aí também. Depois dá uma clicada lá para vocês verem. Então, nativamente. Já pega a sua conta e já mostra tudo o que está passando por aqui, entendeu? Mas eu sei que o que vocês querem ver é jogos, né? Então, vamos ver se está rodando mesmo sobre o eSurf. Vamos lá. Olha lá, galera. Entrou normal aqui. A gente pode até fazer uma tela cheia aqui. E a gente joga aqui, na verdade, com o nosso mouse, né? Então, olha. A movimentação que a gente fizer com o mouse é a movimentação que a gente vai fazer para o jogo. Olha para baixo, para dar um rolinho. Olha lá, galera. E rodando nativamente bonitinho aqui, olha. Sem problema nenhum. Fechada aqui para mostrar o outro jogo para vocês. Olha lá, galera. Pega e pega. Está rodando normal também aqui, olha. Então, está rodando normal, galera. Aqui também, olha. O joguinho como o seu eSurf também pegou, entendeu? Então, está trampo não aqui, olha. Por enquanto, está rodando tudo normal. E qualquer problema, galera. É só desinstalar o aplicativo e instalar ele de novo. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aquele like. Se inscrevam aí no canal. Ative as notificações. Vai ter dois vídeos aqui, olha. No término para vocês verem. Aquele forte abraço. Aquele bom coração. E tchau.